Bom dia pesada, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo complementando os outros dois vídeos anteriores. Então, era definir uma meta diária, nunca parar enquanto está ganhando. O terceiro é, trabalhe na sua zona de conforto. O que é a zona de conforto para mim na Uber? Zona de conforto são os bairros bons e os bairros que eu conheço bem. Essa é a minha zona de conforto. Então, aqui em Curitiba, eu moro no SIC, que é a cidade industrial. Não é tão confortável, mas eu trabalho aqui durante o dia tranquilo. À noite, você tem que ficar meio receoso. Então, SIC, Água Verde, Portão, Capão Razo é mais ou menos, mas dá para trabalhar. SIC, Portão, Água Verde, Seminário, Campo Cumprido, Bateu é ótimo, Centro, Cristo Rei. Olhe o busão! Cristo Rei, Hugo Lang, todos aqueles bairros ali no Cabral, Centro e aquele Miolinha ali em volta, Jardim Social, o que mais? Putz, vai ter mais bairro bom e eu estou esquecendo de falar, pesado. Tudo que for ali é a minha zona de conforto. São bairros legais que eu gosto de trabalhar, que eu conheço bem. Alto da 15, lembrei. Então, esses bairros aí são bons, são bons de trabalhar. Então, ali é a minha zona de conforto. É ali que eu gosto de ficar. Sempre que eu vou com um bairro mais longe, eu procuro o ponto mais próximo da minha zona de conforto e volto a trabalhar ali. Beleza, pesado? Não tem por que vocês ficarem trabalhando em um bairro ruim, em região metropolitana. Nesses bairros mais afastados na região metropolitana, a tarifa da Uber, se eu não me engano, é 15% menor para incentivar o pessoal a utilizar o Uber. Então, por que você vai ficar no bairro ruim, ganhar menos, muito bairro que a rua nem é asfaltada? Vocês vão estar jogando o carro de vocês em rua de terra, vão estar sujando o carro de vocês, vão estar só se incomodando. Então, fica offline, pesado. Duvido que qualquer bairro que você esteja aqui em Curitiba, vocês vão gastar mais... Outro caminho. Qualquer bairro que vocês estejam aqui em Curitiba, vocês não vão gastar mais que um litro de gasolina para se posicionar num bairro melhor. Meu carro faz 12 km por litro. De praticamente quase qualquer bairro, em 12 km você volta para o centro de Curitiba. Beleza, pesado? Então, sempre se posiciona em um bairro bom, sempre trabalha em um bairro legal. Beleza, pesado? Tudo de bom para vocês. Ah, eu sempre esqueço. Se quiser ser motorista Uber, tem o meu link embaixo. Se quiser ser entregador Uber Eats, tem o meu link embaixo. Tá gostando do vídeo, dá o curtir. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário. Quer dirigir 99 Pop? Tem o meu link aí embaixo. Como eu falei, eu não estou dirigindo muito 99 Pop, porque eu quero... Virar Uber VIP logo. Então, eu estou me dedicando só a Uber para completar essas 300 viagens. Eu tenho que ver no meu balanço quantas viagens estão faltando para isso aí. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês. E aí